Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comecei. Pessoal, hoje aqui eu tô mostrando pra vocês o Pack Fusion, gente, que eu já comprei. Morri de ansiedade, não consegui esperar, já postei vídeo das transformações. E estamos aqui com ele, olha, com ele. E eu vou mostrar, gente, os pistas da gente, eu tô muito ansioso, sério, vale muito a pena. E eu tô muito feliz. Primeiramente, vamos começar com a... só deixa de ver o som. Vamos começar com a Marilete. Gente, eu tô surtando. Sério, porque olha... Eu só vou diminuir mais aqui, um pouquinho. Só pra... Gente, eu tô surtando o... Gente, eu não tô acreditando. Eu tenho a Multimouse. Gente, ficou incrível. Todos os detalhes. Ficou incrível. Olha só esse daqui, gente. Como que ele foi? Eu postei as transformações lá no meu canal. Aí, agora eu vou fazer a transformação da Multinoir. Multinoir, cadê? Olha, gente. Como que tá? Gente, se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo, tá, pessoal? Ai, gente, aqui tá incrível. Olha isso daqui. Eu também... Estou surtando. Estou surtando, gente. Gente, meu amigo também, ele comprou a Game Pass Heroes. Amigo, mostra a Game Pass Heroes para o pessoal. Gente, ele vai mostrar aqui pra vocês. Vou tirar um pouquinho de som. Gente, ele vai mostrar aqui pra vocês. Olha. Ele vai mostrar aqui pra vocês como que é Game Pass Heroes. E, gente, ele tá incrível. Olha só, gente. Esse aí é o King. Eu esqueci o nome dele. Não sei como que é. Gente, ele tá incrível. Impecável. Todos os personagens desse jogo. Do Miraculous Baby. O melhor jogo que existe na Terra. Sério. Muito bom. Esse aqui. Eu esqueci o nome dele. Como que é. Ele tem a Maiura. Vou colocar o Shadow Moth, gente. E agora eu vou mostrar. Tem a Molti Fox também. Olha como que ela é. Gente. Mas é que promete. É a Dragon Bug, gente. Olha só isso, gente. Eu tô surtando a Dragon Bug. Gente. Ficou incrível a Dragon Bug. Sério. Ficou demais. Olha só, gente. Como que ela é. Ai, meu Deus. Meu amiguelita mostrou as transformações. Gente. Também me segue aqui no Roblox. Tá? Pelo amor de Deus. Pra me ajudar. Olha, gente. Essa é a Dragon Bug. Aquele ali é o Viperon. Essa é a Lady Beast. Olha, gente. Eu não tô com paciência, não. Pra você querer as transformações. Tudo direitinho. Tá no vídeo. Tá bom? Essa é a Lady Beast. Olha, gente. Esse cabelo bonito. Ficou demais. E também... Essa aqui é a Pegabug. Gente. Olha, sério. Ficou incrível. O cabelo da Pegabug então. Nem se fala, gente. Ficou incrível. Maravilhoso. Sério. Ficou demais. Aqui também temos o Snake. Snake Noir. Olha. Deixa eu mostrar... A... 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 Com o Dracous ali, ó. Ficou incrível. Sério. A Justus já ficou no palco da Zack, mas eu nunca... Eu não comprei ela. Me arrependo hoje em dia. Gente. Tem a Lady Noir. Olha a Lady Noir, gente. Que incrível a Lady Noir. Tem também o Seabug. Não. O Seabug não é. Com o nome. É o Mr. Bug. Ficou incrível também, gente. E temos o Icepeak. Cadê? Tá aqui pra baixo. Aqui é o Icepeak. Gente. E esse é a Lady Noir. E no futuro, gente. Eu vou comprar... As outras que me passam. Só vou tirar o som aqui do jogo. Que eu vou lá na... A Lady Store. Vou mostrar pra vocês que aqui a música é alta. Gente. Aqui no canal. O que que eu quero comprar? Eu quero esse. Por mais que eu já tenha a Mayura. Cuidado. Cuidado. A Guardian Pack. Vou mostrar pra vocês comprando a Guardian Pack. Depois da Guardian Pack. Eu vou querer a Power Up. Power Up Pack. E depois a Heroes Pack. Gente. Tem incrível. Agora, pessoal. Eu vou... Comprar pra vocês. Que eu tô muito feliz. Que também tem... Até... Acho que é só isso, gente. Ah, tem um pack. Eu vou... Acho que eu fiz um vídeo separado. Eu acho. Não sei. Aqui tem a Nátaly. Vou falar com ele pra gente fazer... Doze... Tripa. Quando fazer doze tripa. Tchau. Bem, pessoal. Vamos se transformar. Vamos se transformar. Transformação. Transformação. Vamos se transformar juntos da Nátaly. Vou falar aqui com ele E a gente vai colocar Cadê Vou colocar aqui a música Só vou Acho que tá baixo já, né, gente Isso não tá No 3 A gente vai Olha, gente Caraca, ficou um tempo certinho Ficou um tempo certinho, gente E, gente, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal para mais vídeos desses Para nos ajudar com a batilha E deixe o like Gente, então deixe o like E, gente, se vocês quiserem jogar comigo Deixem nos comentários Que eu libero um pouco de espaço Nas minhas amizades E aí a gente joga junto Pessoal, até gravar junto Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau